Vamos já acionar o nosso repórter, o Alfredo Neto, porque gente, ó, esse cara aqui, vou falar pra vocês, esse cara aqui não dorme, viu? Esse cara aqui, ele fica atento a todas as informações do setor policial. E na noite de sexta-feira, uma perseguição chamou a atenção das pessoas que viram duas pessoas, dois homens em uma moto fugindo da viatura da Força Tática pelas ruas aqui da região norte de Três Lagoas. Mas, me parece, o Alfredo vai confirmar isso, me parece que eles não foram muito longe não, viu? Eles acabaram tendo uma conversinha ali com os policiais da Rotai. É isso mesmo, Alfredo, seja bem-vindo. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Sucesso pra você nessa nova empreitada aí na frente do Pulseira de Prata. É isso mesmo, não conseguiram dar o pinote à dupla que estava em uma moto Honda Business ali na área central na noite de sexta-feira por volta das 21 horas, acabaram passando pertinho da viatura da Força Tática antiga Rotai quando os policiais presenciaram e acharam estranho a forma com que eles estavam olhando para eles. Os policiais então decidiram fazer uma abordagem, mas os mesmos conseguiram acelerar a moto e empreender fuga ali na Avenida Capitão Linto Mancini. A viatura da Força Tática perseguiu a dupla que tentou fugir por ruas do bairro Santo André, Bom Jesus da Lapa, Vila Nova, Paranapungá, São Jorge, parando no cruzamento da rua Doutor José Amilcar Congro Bastos, cruzamento com a Marcílio Dias. Lá, a dupla não conseguiu mais fugir dos policiais que conseguiu dominar a cena e rapidamente abordar a dupla. O condutor da moto, um homem de 19 anos, disse que teria fugido porque ele não era habilitado e como ele tinha recém comprado a moto, estava com medo de perder o veículo, que já teria pago 3 mil. Mas, ao ser questionado sobre a origem da moto, de quem teria comprado, a conversa ficou um pouco estranha e os policiais não acreditaram muito na conversa. Ao checar a placa da moto, os policiais conferiram que a moto era uma Honda Bis, só que a placa era de uma CG 150 de cor vermelha, um veículo totalmente diferente. Aí, ficou difícil conversar com os policiais e tentar sair do chilindró. Os rapazes acabaram confessando que não tinham ideia ali da moto que tinha pego recentemente e, ao checar o chassi da moto, os policiais conferiram que a moto havia sido roubada há dias atrás na cidade de Prudente. O condutor da moto negou que tivesse furtado o veículo ou roubado. Ele teria comprado. Os dois foram levados para a delegacia. O Garupa, um homem de 22 anos, negou que soubesse da existência da queixa de roubo daquela moto que só estava com o colega andando. Com ele, os policiais encontraram uma faca. Ele não soube dizer ao certo para que seria aquela faca na bolsa. Os policiais entregaram o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi lavrado um registro e o rapaz de 19 anos foi autuado por receptação. O proprietário da moto, que é morador da cidade de Presidente Prudente, foi informado e, no final da semana, veio até Três Lagos para recuperar o veículo que havia sido roubado naquela cidade. E, Rodrigo, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial. E, Rodrigo, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial.